O que aconteceu? Você estava passando e viu esses dois lenientes com a arma, atirando na vítima? Sim. Você tem certeza absoluta do que você viu? Sim. Sim, excelência. Você estava sozinha? Ou tinha outra pessoa com você? Sim, estava sozinha. Bom, Edson, estamos aqui com uma testemunha ocular que comprovou aqui, perante a todos que estavam e viam no local, pois esses dois que estão aqui foram culpados, eles são culpados do tal crime. Eu tenho mais uma pergunta, antes de encerrar a noite, isso é uma forma de minha testemunha. Você esboçou alguma reação? Ou você estava simplesmente escondida, presenciando tudo? Estava escondida, presenciando o homem, e tudo o que aconteceu? Bom fato, pois ela estava escondida com medo de ser outra vítima desses velhantes. Pois, eles já fizeram uma vítima, se ela fosse se expor, seria outra. Então, aqui está uma testemunha fundamental para este caso. Obrigado. 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 Obrigado.